Depois de mais um dia de produção de leite, é hora de descansar. Assim é a rotina na Fazenda Triângulo, em Passos, Minas Gerais. Nós temos 220 vacas em lactação, com quase 4 mil litros de leite por dia, e a nossa produção vai para vigor. Depois do período de lactação, quem também precisa descansar é a glândula mamária das vacas leiteiras. Mas essa pausa é mais longa no animal, viu? O mínimo é 40 dias. Durante esse período, é recomendado fazer o protocolo de secagem para cuidar da sanidade e preparar o úbere para a próxima lactação. O protocolo de secagem é uma ferramenta importante, porque faz parte da preparação da glândula para a lactação subsequente. Aqui nessa fazenda, a gente utiliza o ciprolac vaca seca, que é um antibiótico à base de ciprofloxacina. Posteriormente, é utilizado o selate, que é um selante que evita a entrada de bactérias durante todo o período seco. O resultado do tratamento com as soluções da Orofino Saúde Animal deixa a produtora de leite satisfeita. A Orofino me ajuda com ótimos medicamentos que nós usamos aqui, também para reprodução. Nossa reprodução é toda com a Orofino e a gente tem toda a assistência dos técnicos da Orofino quando a gente precisa de alguma coisa, de alguma ajuda, um conselho, alguma dica. A gente tem isso à disposição.